Processo de criação de videoaulas do SEAD UFLA O SEAD é um órgão da Universidade Federal de Labras, UFLA, responsável pelo gerenciamento dos cursos à distância. Ele possui uma equipe multidisciplinar composta por professores, gestores de curso, secretárias, designers instrucionais e especialistas em tecnologia da informação. Esta equipe, juntamente com os tutores e demais professores convidados, é que viabilizam a oferta dos cursos à distância da UFLA. As videoaulas são produzidas em parceria com uma produtora de vídeo que foi ganhadora de um pregão realizado pela Universidade. Assim, temos equipamentos que são do SEAD UFLA e outros da produtora. Os cursos da UFLA contam com a obrigatoriedade de pelo menos uma videoaula de apresentação da disciplina. Porém, muitos professores gravarão aulas com os conteúdos abordados na disciplina. O início do processo é feito através do contato mantido pelo designer instrucional do curso com o professor responsável pela disciplina, solicitando a gravação da videoaula. Este contato é feito por e-mail ou telefone. Normalmente, é solicitada uma visita do professor ao SEAD para que se possa conversar sobre os detalhes da gravação. Nesta visita, o designer instrucional mostra um template de apresentação que poderá ser utilizado, menciona sobre o roteiro que poderá ser usado via teleprompter e mostra videoaulas já produzidas que servirão de exemplo. Ao final da visita, é marcada a data da gravação e da entrega da apresentação e do roteiro. Ao receber os arquivos, o designer faz uma revisão, transformando a apresentação em imagens e configurando para o monitor LCD. No dia agendado, o professor se dirige ao estúdio no prédio do SEAD e é recebido pelo funcionário responsável pela gravação e edição dos vídeos. No estúdio, lhe é explicado sobre os procedimentos, posicionamentos, enquadramentos, postura diante das câmeras, uso do teleprompter e também do monitor LCD. Ao finalizar as gravações, sempre é mostrado para o professor o resultado do material bruto sem edição e, se houver necessidade, são realizadas regravações. Normalmente, as videoaulas são editadas com tratamento de áudio e cortes em até uma semana. A videoaula finalizada tem por volta de 25 minutos, seu formato em MP4 e é postada no servidor de stream do SEAD. Para visualização das videoaulas já produzidas, é só acessar www.videos.seaduab.ufla.br Música 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 Música